Aqui temos o gráfico de uma função f, aqui, azul. E depois dizem-nos, a função g está definida por g de x igual a 1 terço de f de x. E perguntam-nos, qual é que é o gráfico de g? A ideia é tentar fazer aqui um esboço do gráfico de g a partir do gráfico da função f. Se quiserem, parem agora ao vídeo e tentem resolver sozinhos. Tentem perceber como é que fariam isto. Mesmo não resolvam completamente, tentem, não sei, pensar um pouco sobre esta questão e tentar ver como é que poderiam atacar aqui este problema. Muito bem, então reparem. Aqui a função f, por exemplo, aqui no ponto 3, ela tem o valor menos 3. Reparem que g vai ser 1 terço disto, portanto, vai ser 1 terço de menos 3, ou seja, menos 1. A função g vai valer, aqui no ponto 3, vai valer menos 1. De forma semelhante, reparem aqui no ponto menos 3, a função f vale 3, portanto, a função g vai valer 1 terço disso, ou seja, 1 terço de 3. A função g vai valer 1 aqui neste ponto. Reparem que em 0, f de 0 é 0, portanto, g de 0 vai ser 1 terço de 0, ou seja, 0. E da mesma forma, aqui também a função g vai valer 0. Então já estamos a perceber mais ou menos o que é que vai ser a função g. Podemos juntar até aqui estes pontos e a função g vai ser alguma coisa com este aspecto. Vai ser mais ou menos assim. Esta vai ser a função g. Então, é um bocadinho como se pegássemos na função f e encolhêssemos aqui na direção do eixo dos y. Pegamos nesta função f, encolhemos e obtemos aqui a função g. Muito bem, vamos tentar fazer outro exemplo. Então, neste exemplo, temos aqui o gráfico da função f de x e é dada aqui por esta expressão e temos aqui o gráfico correspondente. E depois perguntam-nos qual é que é o gráfico de g de x. E g de x tem esta expressão. Então, se quiserem, parem o vídeo mais uma vez e tentem resolver isto. Muito bem, então a chave para resolver isto está em perceber que g de x é igual a 2 vezes f de x. Reparem, g de x é 2 vezes esta parte aqui, que está aqui na expressão da função f, e depois menos 4, ou seja, 2 vezes menos 2. Ou seja, g de x vai ser 2 vezes f de x. E agora nós até podemos fazer aqui uma tabela e tentar perceber isto e esta outra forma de nós percebermos aqui o problema. Podemos fazer aqui uma tabela com os valores de f de x e os valores de g de x. Então, vamos pôr aqui x, aqui vamos pôr os valores de f de x e aqui vamos pôr os valores de g de x. Então, reparem, vamos pegar aqui num primeiro exemplo. Por exemplo, para x igual a 0, quando x for igual a 0, o f de x, o f é claramente 1. Então, g de x, que é 2 vezes f de x, vai ser 2. Muito bem, então temos aqui o f que é 1 e o g de x vai ser 2, vai ter o valor aqui. Muito bem, então agora vamos ver outro exemplo. Por exemplo, aqui x igual a 3. Para x igual a 3, f de x vale menos 2. Então, g de x é 2 vezes isto, ou seja, menos 4. Então, o g de x vai ter um valor aqui. Então, reparem, por exemplo, aqui para x igual a 5. Para x igual a 5, vamos ter f a valer 0 e o g, que vai ser 2 vezes 0, vai ser 0. Então, a função g vai ter um valor aqui. Agora, podemos até unir aqui estes pontos e ficamos com isto. Este é o gráfico da função g de x. É como se esticássemos aqui o gráfico de f na direção do eixo dos y. E pronto, vamos fazer ainda mais um exemplo. Então, neste problema, dizem-nos que g é uma dilatação ou contração vertical de f. E depois temos aqui o gráfico de f, a linha contínua, aqui a azul. E depois o gráfico de g tracejado. E perguntam-nos qual é que é a expressão de g em função de f. Muito bem, então, talvez uma primeira coisa que nós possamos fazer é aqui uma pequena tabela. Vamos colocar aqui os valores de x. Depois, os valores de f de x. E depois, os valores de g de x. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Reparem. Vamos, por exemplo, pegar aqui no ponto a menos 3. x igual a menos 3. Quando x for igual a menos 3, f de x, aqui segundo o gráfico, vale menos 3. E g de x, segundo o gráfico, vai valer menos 9. Ok. Podemos ver agora aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui no ponto x igual a 0. Quando x igual a 0, f vale claramente menos 2. Então, fica f vale menos 2. E depois, g. g vai valer menos 6. Então, nós já começamos a perceber aqui um padrão. Quando f de x tiver um certo valor, o g de x tem 3 vezes esse valor. Reparem, eu multiplico por 3 para passar de f de x para g de x. para passar daqui para aqui. 3 vezes menos 3 dá menos 9. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, chegamos à conclusão que g de x vai ser 3 vezes f de x. E cá está. Obtivemos g em função da função f. 3 vezes menos 2 dá menos 2 dá menos 3 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 dá